Fazendo elogio para os meninos do suporte técnico, por isso que eu sou cliente da Clinitec há muitos anos, não pelo preço, porque preço não é tudo, é qualidade de atendimento e o diferencial da Clinitec que eu vejo é incomparável na nossa região, é o pós-venda, é o suporte depois. Muitas empresas querem só vender e a gente é um número, vendeu legal, assim, mal pagou, vendeu, a Clinitec não, a Clinitec ela se preocupa no dia a dia, como tal bem-estar do cliente, se ele foi atendido, se não foi, até os próprios meninos se não conseguem resolver na hora, eles se dão retorno no outro dia, isso eu quero estender a todos, ao financeiro, às meninas do atendimento, quer dizer, não troco a Clinitec por preço nenhum, não tenho procuração de ninguém, mas quero dizer para os senhores que na hora da escolha é isso que pesa, é pós-venda, é o depois, dia da venda e como eu falei, suporte técnico.